Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem acompanha o nosso canal já há um certo tempo, sabe que nós estamos fazendo em casa uma piscina. Sabe também que nós já enchemos ela e ela já ficou dois meses cheio e ela não vazou nenhuma gota. Então já que agora está feito o teste, que ela foi testada e aprovada, hoje é o grande dia da pintura, então meus amigos, fique até o final e aproveite, curta, comente, compartilha, que nós vamos fazer, o vídeo de hoje vai ser top, nós vamos fazer hoje a pintura dessa piscina. Já fui lá comprar o catalisador, estou aqui com ele aqui no carro, É o catalisador 045, é o catalisador de PU, de poliuretano. Então foi essa a recomendação do rapaz lá que me vendeu a tinta. A tinta é a tinta emborrachada, tinta epóxi. Então bora lá, vamos pintar com a gente. Mas antes, deixe seu like, se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Sempre que eu postar vídeos novos, você será notificado. Vamos lá? Bom, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que essa tinta aqui, ela é reveladora, viu? Então assim, por mais que você prepare o fundo, que você faça bem feito, qualquer defeitinho que tem, ela vai chamar à tona, não tem como, não tem para onde correr. Então, prepare bem o fundo, porque qualquer detalhe ela vai aparecer. Detalhe da tela que a gente põe, da tela de poliéster que a gente coloca. Falta de você lixar direito, ele aparece. Neste caso aqui, eu lixei com disco flap na lixadeira e ficou show, ficou top demais, ficou show de bola. E é assim que está ficando a minha piscina. Vou começar aqui pela prainha. Lembrando que eu preciso deixar um pedaço da prainha para depois eu sair, né? Porque se eu, né, se eu fizer, se eu pintar toda a prainha, depois como que eu termino lá embaixo e como que eu saio depois dessa piscina. Então é importante eu deixar um espaço para eu poder sair. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 foi feito uma impermeabilização no reboco mas ela foi feita depois uma impermeabilização que é que vocês estão vendo foi colocado tela de poliéster e foi colocado o impermeabilizante da Veda Topflex gastei 800 reais para fazer a impermeabilização dessa piscina e agora essa tinta também é impermeabilizante ela é emborrachada olha o resultado fica top viu ela fica bem selada mas enfim eu tenho para dizer para você seguinte se você vai fazer uma piscina de pintura faça ela no concreto faça ela toda estrutural se possível naquele concreto usinado né se não for faça uma impermeabilização aí se você for fazer o concreto na sua casa faça impermeabilização coloca o impermeabilizante já no meio do concreto foi foi o que não foi feito aqui mas enfim tá muito bem estruturada não vai dar problema já já fizemos dois meses de teste já ficou dois meses com água a gente usou impermeabilizante top aqui um flexível bem filé mesmo e não deu problema tá então ela tá testada e aprovada mas a dica que eu dou para vocês é se vai fazer uma piscina de pintura epóxi primeiro toma cuidado aí na no preparo dela faça bem feito para não ter problemas futuro então é assim que ficou minha piscina essa foi só a primeira de mão amanhã eu vou passar a segunda de mão mas a princípio olha eu falei que show de bola só esperar secar para passar a segunda de mão e poder encher novamente né já que como eu disse ela já foi feito teste agora encher para curtir esse foi o meu vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado fiz de coração mesmo para vocês você só tem que deixar o seu like se inscrever no canal ativar o sininho de notificações que sempre que eu postar vídeos novos daqui um ano vou passar para vocês né como essa piscina está mas eu não vou esperar um ano para postar eu vou sempre tá postando daqui toda semana vou estar postando um vídeo novo tá então não espere já se inscreva e aproveite muito esse conteúdo que é gratuito reciprocidade eu faço conteúdo para vocês e você só tem que deixar o seu like muito obrigado beijão no coração e até a próxima foi e aí Obrigado.